O NBR Notícias mostrou ontem para que serve o FGTS e quem tem direito ao benefício. Hoje você vai saber como o rendimento do fundo pode ajudar em obras de infraestrutura e apoio às famílias mais carentes do país. A reportagem é de Carolina Monteiro. Além de ajudar a comprar a casa própria, o recurso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, também é usado em obras de saneamento, como a coleta e tratamento de esgoto e de infraestrutura, como as redes de energia elétrica, comunicações e transporte público. Os recursos do FGTS são destinados especialmente para as camadas de população com mais baixa renda. Tanto é que na área de habitação nós temos taxas diferenciadas para as famílias que têm um menor poder aquisitivo. Por exemplo, quem ganha até R$ 3.275,00, eles podem inclusive ser beneficiários com desconto concedido pelo FGTS na aquisição da moradia. É de suma importância que o trabalhador acompanhe, não só acompanhe a sua conta vinculada, que ele pode acompanhar pela internet, por SMS, pelo cartão cidadão, pelos extratos bimestrais, ele mesmo fiscalizar o acúmulo do seu patrimônio, mas também ele pode fiscalizar esse alcance social do fundo. Quem decide como o dinheiro do FGTS, que é reservado para políticas sociais, será usado é o governo federal. Uma vez aprovado pelo Conselho Curador do FGTS o orçamento anual, o Ministério das Cidades faz a distribuição para todas as unidades federativas, de forma a enfrentar aquelas localidades que têm maior demanda, que têm maiores carências por essa política social do fundo. Em 2012, o orçamento aprovado para o FGTS passa dos R$ 56 bilhões. No ano passado, foram investidos mais de R$ 32 bilhões em habitação popular, R$ 3,5 bilhões em saneamento básico e R$ 3 bilhões em infraestrutura urbana. 40 milhões de pessoas foram atendidas. As obras da Copa do Mundo de 2014 também contam com recursos do FGTS, cerca de R$ 4 bilhões dos R$ 36 bilhões que serão destinados à mobilidade urbana, como os corredores de ônibus. Essa semana, recursos do Programa de Infraestrutura de Transporte da Mobilidade Urbana da Copa de 2014 tiveram autorização para serem remanejados. Assim, se uma obra gastar menos do que o previsto, o dinheiro pode ser usado em outra que precise de mais investimentos. Nos primeiros seis meses do ano, o FGTS teve quase R$ 144 bilhões em operações de crédito. O trabalhador pode acompanhar o saldo do fundo e os depósitos feitos pela empresa em que trabalha pela internet. O endereço é o que aparece na tela. O que aparece na tela?